Novos nomes foram anunciados pela equipe durante a transição do governo Rodrigo Garcia para Tarcísio de Freitas, que assume no ano que vem. Entre os assuntos discutidos com a transição esteve o organograma para a próxima gestão, adequações no orçamento para cumprimento do plano de governo e a colaboração da sociedade civil nas primeiras ações. Não só a gente vai se voltar para dentro conversando com as estruturas do governo do estado, mas também vamos nos voltar para fora conversando com as representações da sociedade civil, com o terceiro setor, com aqueles que têm interesse na melhor performance do governo do estado de São Paulo. Cinco secretários já estão confirmados. Renato Feder, da Secretaria de Educação, Eleus Espaiva, na Saúde, Arthur Lima, na Casa Civil, Natália Rezende, na Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes e Gilberto Kassab, será o secretário de governo.